E aí, é nova geração da putaria, só putaria, sem sete metros, pra todas novinhas A partir de agora, surta, surta, porque aturar não tem como, só tomando de pirona, caralho Aê, Bruninho, funkção, mais uma, hein E aí, DJ Gui SP, manda mais menina A jadão de xereca mec, A novinha se amarra A jadão de xereca mec, A novinha tudo em praja Ela encossa, ela arrasa, ela embica, ela passa, vai Vai pro sete ano, com a xereca na minha vara Ela encossa, ela arrasa, ela embica, ela passa, vai Vai pro sete ano, bachareca na minha vara Ela enroça, ela embraza, ela quica, ela passa Vai, vai pro sete ano, bachareca na minha vara Ela vai subir, vai descer, vai rebolar na minha frente O sete belo que tá cantando, ele quer te ver contente Pentexar é calca beluda, que eu vou te passar o pente Pentexar é calca beluda, que eu vou te passar o pente Pentexar é calca beluda, que eu vou te passar o pente Pentexar é calca beluda, que eu vou te tacar o pentexar é nova geração da putaria, só putaria, sem sete metros pra todas novinhas A partir de agora, surta, surta, porque aturar não tem como, só tomando de pirona, caralho Aê Bruninho, fã do insano, mais uma, hein? E aí DJ Gui SP, manda pra as meninas A jadão de xereca mec, a novinha se amarra A jadão de xereca mec, a novinha tudo em praça Ela encosta, ela raça, ela bica, ela passa Vai, vai pro sete ano, caxereca na minha vara Ela encosta, ela arrasa, ela bica, ela passa, vai, vai pro sete ano, a xereca na minha vara Ela enroça, ela brasa, ela quica, ela passa, vai, vai pro sete ano, a xereca na minha vara Ela vai subir, vai descer, vai rebolar na minha frente O sete belo que tá cantando, ele quer te ver contente Mexendo com a cabeluda, que eu vou te passar, eu passar, eu passar, eu passar, eu passar, eu passar o pente Mexendo com a cabeluda, que eu vou te passar, eu passar o pente Vem novinha bucetuda, que eu vou te passar, eu passar o pente Vem novinha bucetuda, que eu vou te tacar o pente Manufank, pra mim você é o mais pica, danado